E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui. Com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada. Deixa nos comentários o top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal. RimaSoloHD, rapaziada. Tamo junto, é nóis. Falou. É o prêmio de MVB, que era meu. Você quer o prêmio de MVB, aquele que você não buscou? Se um dia o meu coração parar, o rap é meu desvibrilador. Então agora respeita o moço, batente alto, bica de grosso. Você quer o prêmio de MVB, vai ter que arrancar essa porra do meu pescoço. Viva, 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 viva. Carreguei o meu, e você pipocou na final. Não, não. Sabe por quê? Mas eu sou verdadeiro. Como eu pipoquei na final? Se eu dei o pau foi do seu parceiro. E aí, responde o diabo. Tá ligado? Um aplaude. Como que eu não fui MVP único na noite que não perdeu um round? Rout, 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 rout. Eu acho engraçado o JP do início ao fim. Fala que deu um pau no parceiro, mas hoje tá tomando um pau pra mim. Então agora, você tá ligado? Que pra você tá faltando respeito. Eu também não perdi nenhum round na noite. E tô nós dois, o mesmo feito. Mas sabe por quê, mano? Que aqui eu explando. Eu não perdi um round. A nossa diferença é que eu competi todos. Sabe por quê tá fudido? Sabe por quê tá perdido? O único MC na história que foi para dois final seguido. Dois final seguido você tenta. Mentira, porque pra duas também foi o noventa. Hoje você se orienta, não cumpre seu papel. O cordão no meu pescoço e no meu dedo dois anel. Para sobre o Adelão achando que é um monstrão. Mas você sabe que você tá na minha mão. Você não consegue ganhar um round sem acelerar speedlow. E ser o maior campeão. Por isso mesmo você sabe. Só chegar junto e desespulsura. Mas jogou junto com uma batacote. Que te mostrou que hip hop é bem mais da rua. Cante, elabora, não vai embora. Tinha que iria na hora. Você sabe que eu cante, nunca devora. Elabora, você tá ligado. Eu tô te mandando embora. Eu nem tinha treinzinho e sou até agora. Ei, sabe tudo, tá na queimado, você as fara Da hora os seus lobos, pica-se, vou fazer scratch com a tua cara Tá hora legal, mas você é um lobis Talvez quando você fizesse scratch com a cara de MC com bom, você faz a hip hop Por enquanto você acha que é tudo isso e é só suporte Homem não sei o que, eu mandei o speed flow Se acha que é isso, você vai trompar a morte Ei, ho, sabe que eu faço verso? Isso aqui surpreende O que eu faço é o speed flow, ei, vai pra The Real, The Real Só que eles entendem Ah, pode estar de muito bem, ei, fruta, agora mano eu já capo, eu já tasco Você tá muito nervoso pra garotinha MC pra Não, meu botismo faz parte, mas eu tô acostumado com a pressão, esse é o dia a dia Se o Edelwell eles não entendessem, cuzão, eles também não reproduziam Mas por isso, que eles tão gritando porque você sabe qual que é a caminhada Edelwell, 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 os quebrados amassando que eu não entendi nada Ei, ho Sempre é ligado, meu mano, que eu chego assim Levo o meu verso na hora, truta, no começo ou fim Pode ter certeza que eu faço justo O verso humano aqui me conduz Bolsonaro também é um merda E vários merda vai lá e reproduz É verdade Por isso que tem vários bolsonilhos Enquanto tem MC de verdade Os cravo igual você tão tudo sumindo Se perguntando Qual que é a rima do ano Volta a treinar, só vaga na rua, tá lá recusando Tô te esperando Eu sou fraude, eu tô ciumindo Sério, você cometeu um tropeço Seis anos de batalha da aldeia Eu tô aqui desde o começo Junta, sabe que o verso anunciou? Adivinha da batalha da aldeia Seis anos também ganhei a batalha de trio Uma salva de palmas Seu batalha do chão É uma família Tá ligado E a porra de terra Não precisa de grito Não, porque apoia o fim Pra poder executar um vacilão Porque até sabe que a tina é forte 11 repetida E suas quatro rimas foram longe Aê, MQC Eu tô pegando 3G Caso eu tô vendo o mano Unirando os ODG Aê, quem tá gravando é o vídeo Cê mata vacilão Aê, Jhonny, não comete suicídio Cara de vacilação Meu mano, que eu sou incrível Pra aumentar, não é ou pra aumentar A voz aumenta o nível Vou falar pra tu Meu mano, vai tomar no cu Já puli do caralho Vai comer um pente cru Eu vou comer um pente cru Tá tudo bem, meu mano Eu vou da norte até a sul Mas eu sou japonês do MC Só que hoje nem é rodízio de peixe É rodízio de frio Sou MC Jhonny Se o fim for seu Geraldo vai ficar com fome Geraldo vai dizer Eu sou muito fraco Eu vou ter uma fã passada no pará Aê, geral vai ficar com fome Já que você tá com um boto aqui Meu mano, só não come Tudo bem Você tá reclamando Eu te ouço Você não é um peixe Mas repara no meu ponço Para de graça, vacilão Tu te garante na função Tá achando que é pra bando improvisado Peixe no bolso do bolso Do teu micro e um dourado Aê, mas você não viu O papo que geral ouviu No entanto, Brasil Não, mano, não desmerece que na batalha de trio Assim como você Eu também saí com uns 10 mil E gastou tudo com craque O que é tão japonês do Iraque O japonês falsificado Não sei pra quem te chamaram Esse cara foi improvisado Chamaram porque eu fiz por merecer Tá tudo bem, Jhonny Isso daí não vai acontecer Eu nunca gastei com craque Nunca gastei com cocaína Mas eu gastei meu tempo Tendo que ouvir as suas rimas Tá tranquilo, então pra casa Você é o que eu faço E tu no compasso Fala o que eu vou te deixar em pedaço Cê tá ligado Que seu compate Sabe por que eu te chamei Não é porque é bom É porque tá em empate Eu não gosto de nada empatado Você sabe muito bem Tem muitos anos que eu tenho ganhado Por isso que eu tenho desafiado Eu quero saber o que você vai falar Aí no improvisado Tá tranquilo, então pra casa Você vai ficar suave Jhonny vai acabar contigo E você vai ficar no pás E sabe não No que hoje tu não escapa Fica tranquilo Que eu te ganho E hoje o Jhonny desempata Mas deixa só eu te falar Cante Deixa então eu começar Começar assim, meu mano Começou acabado Hoje você vai voltar pra casa em pedaço Tudo bem? Animo o baile Distribui pra cada um Pra eles fazerem freestyle Aê Seu capaço Seu capaço Arranca a pata Eu vim arrancar teu braço Tamo expidindo cai 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 É o seu cinto Amo expidindo cai Tamo expidindo cai E na porta de lá E no join Isso não é que eu sou delen Faço rap Isso não é por nem Sabe que eu não me guio é nem Se tem por impedir Pô, vou te matar Mais rápido que eu pensei Mas a rima foi devagar Se rápido é assim Você não conseguiu pensar Já vi que cedo tem habilidade Rápido assim Não é só seu boneco Vem pela metade Coné pela metade Sou verdadeiro Pra ganhar rima pela metade Mas eu sou MC inteiro Aí já era Meu mano, eu quebro sua bacia Pra tentar convidar São pessoas aqui Ele é MC inteiro Agora tá perdido Você é MC inteiro Inteiramente vendido Tá tomando culpa lá Tentar na próxima Que hoje não vai nem dar Pode vir você e toda sua gang Que você tá batendo de frente É o rei do sangue Só no hoje de major do sangue Vou acabar com o trigo Só de caça ou loucura Na roda Vou acabar com o trigo Vou, 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 vou Eu rimo na rima Então não pode Não dá rima É o meu rima Eu tenho disciplina E meu mano, essa é a clima Eu deixo o seu dizer Você vai ficar frustrado Você vai assistir Minha vitória aí de baixo Essa é uma parada Vai se fuder Você não é rock Então você não vai lá derrubir Eu falo na moral Eu acesse se fuder Eu sonho Eu tô olhando daqui Que você fica maior que eu Tá ligado? É pose de quebrada Vai ser pose de quebrada Isso é pose de quebrado Você é o arrombado Vai tomar no cú Não é só você que é papo eslado Vai tomar no cú Vai tomar no cú Vai pro fundo do poço Ainda sei que tá ali Que você pia o puto no bolso Ah coitado Quer que eu pague o seu Uber Também meu alinhado Você tá ligado? De você né cria Pula também Só que uns inventam Outros copiam Não, não Você foi o primeiro Sem maldade Você é rima pro dinheiro No babuca não Você tá fudido Não valoriza o que faz Vem pra cada um É o remunerado pro dinheiro Tá de brincadeira Cê acha que esse gatilão Tá enchendo minha geladeira Você vai no churra, rapaz É o remunerado pro dinheiro Eu tenho dois filhos pra criar Tem dois filhos pra criar Então vai na missão Você enche geladeira Eu encho o coração Sabe por que que eu sinto fomento Eu passo mais com fome Garanto que eu morro só Cê não vai morrer pro fome Eu sou Johnny MC Se eu existir Você vai continuar a ti Porque cê sabe Como é que esse bagulho é assim Se eu tiver do tempo Quem mais sabe dividir Quanto é que você parte Você pensa realmente Que você é um adversário forte A verdade é não ir crua Quantas batalhas cê tem Eu vou trabalhar Eu vou trabalhar Eu vou jogar 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 Eu vou jogar